Antes de entrar no assunto que me traz ao plenário, quero só responder rapidamente o deputado Gilberto Palmares, que me antecedeu, falando do importante tema da Comissão da Verdade. E conversamos antes aqui da abertura dos trabalhos, particularmente, e tem toda razão, deputado, na cobrança ao governador, para que possa ser implementada a comissão local, a Comissão do Rio de Janeiro da Verdade, que é um braço auxiliar da Comissão da Verdade Nacional Federal, já instituída e que já vem trabalhando. E é um par, nós travamos aqui, deputado, uma grande batalha para conseguirmos aprovar a lei, e nós sabíamos que tinham resistências, obstáculos que não foram pequenos, por mais surpreendente que isso possa ser em pleno século XXI, mas aprovamos, foi sancionada e tem que ser implementada, senão ele está descumprindo algo que o próprio governador sancionou, já está valendo a Comissão da Verdade, mas tem que efetivamente funcionar, as pessoas têm que ser escolhidas, têm que ser determinadas e têm que trabalhar. Tem todo o apoio e cobrança da Comissão de Direitos Humanos dessa Casa, como sempre teve, já fizemos audiências, reuniões, inclusive acompanhamos o processo nacional. Mas acho, mesmo eu não sendo da base do governador, mas por um processo republicano, o governador tem que ser cobrado para cumprir aquilo que ele mesmo já concordou ao sancionar a tal lei. Vossa Excelência está coberta de razão nessa cobrança, e mesmo sendo da base do governador Cabral, está aqui expondo a necessidade de cobrar do governo, e acho que nesse momento não tem que haver sequer situação oposição. Para o bem do Rio de Janeiro, para o bem da história do Rio de Janeiro e do enfrentamento à tortura, que é algo que a gente não quer que permaneça na relação Estado-sociedade, o que foi fato aqui no Rio, no que diz respeito aos tempos da ditadura, deve vir à tona, e essa comissão é fundamental. Mas, deputados, o que me traz ao plenário, diz respeito ao grande debate da semana, aqui no Rio de Janeiro, referente à questão dos royalties. Esse é um bom debate. Ontem nós tivemos muita gente na passeata defendendo o Veta Dilma, que, aliás, está pegando, né, deputado, porque já teve o Veta Dilma em relação ao Código Florestal, agora, mais uma vez, o Veta Dilma em relação aos royalties, e nós vamos, evidentemente, acumulando a necessidade de vetos que a presidente tem que efetivar. Eu, sinceramente, acho que ela precisa vetar, pelo menos, parte do que foi aprovado, porque é absolutamente inconstitucional. Você não pode mudar uma regra do jogo. Você não pode pegar, principalmente, os contratos já licitados e refazer à luz de uma diferença em relação ao que havia combinado. Então, isso é completamente inconstitucional, prejudica profundamente os cofres públicos do Rio de Janeiro. É fundamental que ocorra esse veto. Eu acho que é correto que tenha manifestação. Eu fui na reunião, no Palácio, onde, evidentemente, ali não se separava quem é de oposição ou não ao governo. É uma defesa do Rio de Janeiro, que transcende qualquer governo, nesse momento, é um recurso importante. Porém, deputado, acho que tem um elemento a mais a ser questionado, que diz respeito à necessidade de transparência desse recurso, que até hoje foi pessimamente garantido. Nós não temos verba carimbada e nós não sabemos para onde esse dinheiro do royalties foi até hoje. Nós sabemos que é muito pouco transparente nem no Estado, nem no município. Sabemos que descumprimos, inclusive, boa parte da legislação pertinente. Então, talvez, se a população sentisse de perto como esse dinheiro é importante para a educação, para a saúde, para o transporte, para o próprio meio ambiente, que é a origem do problema dos royalties, por ser um Estado produtor, talvez até não fosse necessário ter ponto facultativo, talvez até não fosse necessário ter tanta estrutura para botar a população na rua. Isso poderia até ser mais barato e ser mais espontâneo. Mas não há uma diferença muito grande, há uma distância muito grande entre a importância do debate do royalties, que é verdadeiro, nesse momento tem que estar todo mundo junto, na defesa do Rio de Janeiro, e a real necessidade desse recurso pela completa falta de transparência. Mas dou a parte ao deputado Gilberto Palmares. Deputado Marcelo Freixo, eu queria ainda incluir uma outra questão, para mim, extremamente importante, na questão dos royalties, na questão do petróleo, e que eu acho que, de forma perigosa, está passando desapercebida por setores importantes da sociedade. Queria, inclusive, saber a opinião de Vossa Excelência. Um importante e respeitável membro aqui da Casa, representante do partido do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que quis privatizar a Petrobras, escreveu um artigo abordando esse tema. Porque eu acho que a gente tem que ter o veto a Dilma, isso que foi aprovado agora, e tem que ter o avanço a Dilma naquilo que foi aprovado de progressista. Ao longo do governo do presidente Lula, foi votado, e eu acho extremamente importante, uma mudança, dizendo que, na futura exploração do pré-sal, é obrigatória a presença da Petrobras, como empresa estatal, como empresa pública, em pelo menos 30% de cada espaço que for entrar em execução para a exploração do petróleo. Isso é importante para fortalecer a Petrobras, para fortalecer o Estado brasileiro. E também, foi, saiu do regime de concessão para o regime de partilha, onde o Estado brasileiro tem uma soberania maior sobre o petróleo, como acontece na Noruega. E tem gente aproveitando o veto a Dilma para embutir essa discussão, que é um retrocesso. Então, eu aproveito a fala de Vossa Excelência para também abordar esse tema, e gostaria de saber a opinião do pessoal a respeito. Tem toda a razão, deputado Gilberto Palmares, e nós acompanhamos a crítica feita pelo Sindicato dos Petroleiros, nesse sentido, ontem, na mesma manifestação. Por isso que passo, a Vossa Excelência, inclusive, a nota, que todos os parlamentares do pessoal, nós assinamos, vereadores e deputados, no guia de respeito aos ROIs, onde nós tocamos exatamente nesse ponto, contrário aos leilões que hoje são colocados, e que reduziram o papel da Petrobras. Hoje, quem fundamentalmente ganha com a exploração do petróleo são as transnacionais. Provavelmente, quem mais vai ganhar com, inclusive, a exploração do pré-sal. Lembrando que seria fundamental que esse recurso levasse o Brasil a precisar menos de um recurso que é altamente poluente, deputado, e que é finito, e que não é renovável, não só por uma questão econômica, mas por uma questão ambiental fundamental, investir cada vez mais numa fonte de energia que é extremamente danosa, não é um bom sinal. Esse recurso deveria ser investido, e deveria ser investido através do controle do poder público, para que precisássemos cada vez menos desse próprio petróleo. Porque, evidentemente, não é o melhor caminho. Aliás, a gente está na contramão do que se busca em boa parte dos países, que é depender menos de uma fonte de energia tão poluente como essa. Mas pior do que isso, apresentei um projeto, além dessa questão que tem um total acordo, está na nota, que eu vou pedir, inclusive, para que a V. Exª possa publicar no Diário Oficial a nota do pessoal assinado por todos os parlamentares, para que isso possa ficar público, o que pensamos sobre isso. Mas, deputado, para além disso, nós temos na Casa... E aí, deputado Gilberto Palmares, peço o apoio de vossa excelência. Nós temos um projeto nessa Casa, tramitando desde 2010, que é um projeto que cria o Conselho Estadual do Controle das Verbas do Royalties. Por quê? Porque o que nós mais temos hoje são cidades pobres de prefeitos ricos. Esse é o saldo de boa parte dos royalties que chegaram para alguns municípios. cidades pobres, de péssima educação, de péssima saúde, e de prefeitos com difícil situação de explicar o seu patrimônio pessoal. Esse é o quadro geral de boa parte de cidades que receberam os royalties. Não é isso que deveria acontecer. Então, nós criamos aqui um projeto para, desde 2010, estar tramitando e estar parado nessa Casa. Deveria, nesse momento, de tamanho empenho para garantir os royalties, garantir também a transparência sobre esses royalties. Por que não temos um Conselho Estadual que, entre algumas das suas finalidades, e seria paritário, está aqui, deputado Gilberto, formular, acompanhar, fiscalizar e avaliar as políticas públicas executadas com financiamento total ou parcial da verba oriunda dos royalties de petróleo. Por que não? Qual é o medo de se aprovar isso? Além disso, elaborar proposições objetivando aperfeiçoar a legislação pertinente, bem como a eficiente gestão do uso da verba proveniente das participações governamentais do petróleo. Qual é o medo que nós temos? Se essa verba dos royalties é tão importante, e eu quero dizer que eu acho que ela é importante, eu acho que nós temos que lutar para que o Rio de Janeiro não seja agarfado, mas se ela é tão importante, deveria ser tão importante quanto garantir transparência sobre esse recurso, garantir a certeza de onde esse recurso será aprovado. Porque, evidentemente, o município de Campos dos Goitacazes, só para dar um exemplo aos senhores, no ano de 2002, 78% do orçamento de Campos foi oriundo dos royalties. E, nesse mesmo ano, Campos ocupava o 54º lugar do IDH. É incompatível. Em 2009, quando uma boa parcela ainda do orçamento de Campos, dos Goitacazes, era oriundo dos royalties, Campos ganhou o prêmio de cidade com o maior número de trabalhadores escravos do Brasil. Em 2009. É incompatível. Então, se nós temos, no mesmo momento, um discurso que leva às ruas as pessoas, o empenho do governo de garantir que o Rio de Janeiro não pode perder os royalties, e é verdade, temos também que dizer o que vamos fazer com esses royalties, para onde eles vão. Essa verba tem que ser carimbada, tem que ter transparência. Isso aumenta a legitimidade desse governo e desse Estado de brigar por isso. Essa é uma questão que não pode ser desassociada. E, nesse sentido, essa Casa tem um passo. Tem aqui um projeto de lei. Concedo a parte do deputado Malafaia. Deputado Freixo, eu apoio em gênero, número e grau, esse estabelecimento desse conselho, para controlar esses gastos também, que ficam na mão dos prefeitos, muitas vezes gastando com festas e cantores, shows. E agora, acho que precisamos passar por uma era de maior responsabilidade. Então, parabéns pelo seu projeto de lei. Conta com total apoio meu. Obrigado, deputado. E só para terminar, eu sei que o meu tempo já estourou, eu quero deixar claro, deputado Conte, deputado Roberto, deputado Janira, que esse projeto, ele é de 2010. Ele está tramitando, ele não fez esse projeto agora, à luz do que está acontecendo, nem à luz do que foi aprovado no Congresso. Esse projeto está tramitando e parado nessa Casa desde 2010. É claro que esse projeto e esse conselho podem ser aperfeiçoados, podem ser modificados, para isso servem as emendas que os deputados vão poder apresentar. O que a gente não pode é ter uma grande mobilização em defesa do Rio de Janeiro, em defesa dos royalties, e fingir que a gente não tem um outro papel mais importante, que é fazer com que esses royalties sejam realmente fundamentais para aquilo que eles deveriam ser investidos. Obrigado, presidente.